Bebê de um ano e cinco meses, prende o dedo num brinquedinho. Me dá imagem, ô Dudu. Coloca no telão aqui pra mim, por favor. Me dá essa imagem. Ah lá, gente. Viu se pode uma coisa dessas. Nenezinho. Mônica Novaes, que já teve o nenezinho nessa fase. E aí, Mônica? Olha, Silvia, até completar três anos de idade, ou até mais, viu? Mas, principalmente nessa faixa etária, a criança, ela é muito curiosa, né? Tudo chama atenção, tudo ela quer desbravar ali, colocar na boca, puxar, colocar a mãozinha dentro. E foi o que aconteceu com esse bebezinho aí, né? Na cidade de Catalão. Acabou colocando o dedinho polegar no orifício desse brinquedo. Aí o dedinho inchou, a mãe ficou desesperada, porque não sabia o que fazer pra tirar, né? Sem correr o risco de ferir a criança, de machucar a mãozinha dela. Ela acionou o corpo de bombeiros, fez a coisa mais indicada, a coisa mais certa, que é chamar quem entende do assunto pra poder prestar esse socorro, né? Atender essa emergência. A criança precisou ser levada pro batalhão do corpo de bombeiros. Eles usaram lá um alicate pra cortar o brinquedo, né? O brinquedo foi pro Beleléu, mas graças a Deus, depois de 15 minutos ali, tentando, né? Com todo cuidado, com toda delicadeza, cortar esse brinquedo sem machucar a mãozinha da criança, eles conseguiram. Ela voltou pra casa tranquila e fica esse alerta, né? Durante toda essa fase. O Pedro já tá com 6 anos, mas a gente tem que ficar de olho. Mas até os 3 é bem mais delicado. A gente tem que olhar sempre ali na caixinha dos brinquedos, né? A recomendação pra faixa etária. Não comprar nada que seja pontiagudo, que tenha aquelas pecinhas muito pequenininhas que a criança possa colocar na boca, possa engolir e ficar de olho o tempo inteiro. Imagina o susto que elas passaram. Você já passou algum pavor desse aí, Silvia? Meu irmãozinho caçula, que o bichinho caiu demais no meu colo, que eu era estabanada demais, que meu filho também. Mas, moleque, é isso mesmo. É bicho custoso, né? Obrigada, Monica Yacht, pela sua participação.